Peeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Ela toma agora, ela toma de novo Ela toma na hora, ela toma de novo Essa mina não se cansa e quer sentar no palito Eu cobotando e vou empurrando Eu cobotando e vou empurrando Eu cobotando e vou empurrando Vem com pode, vem com pode, vem com pode Vem com pode, vem com pode Toma, 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 toma Toma, toma, toma Ela toma agora, ela toma de novo Ela toma na hora, ela toma de novo Essa mina não se cansa e quer sentar o palito Eu vou botando e vou empurrando Eu vou botando e vou empurrando Eu vou botando e vou empurrando